Não demorou, ela saiu pra fora, me mandou embora. Ai, mas eu tô lá na esquina. Rio Negro e Solimões são donos de um carisma e de um talento inigualável. A simplicidade e simpatia também são marcas registradas dessa dupla mineira que conquistou o Brasil de norte a sul. São 30 anos de sucesso, 19 CDs, 3 DVDs e mais coletâneas, ultrapassando a marca de 13 milhões de cópias vendidas ao longo da carreira. Os amigos de infância começaram em 1982. De viola em punho, Rio Negro e Solimões fizeram shows de quermesses a bailes na roça, de chacrinhas a botecos, até chegarem às tão sonhadas festas agropecuárias. Durante essa trajetória, o talento dos dois como compositores já estava na boca do povo através de músicas inesquecíveis. Entre os principais hits estão de São Paulo a Belém, Frio da Madrugada, Bate o Pé, De Bem com a Vida, Sola da Bota e muito mais. E hoje é com muito carinho que homenageamos aqui no palco do Viva a Vida eles que possuem motivos de sobra para comemorar todo o prestígio, experiência e respeitos adquiridos durante toda a carreira. Parabéns, Rio Negro e Solimões! E para homenagear Rio Negro e Solimões, nossos amigos Santelo e Pavani, vamos lá, segura! É a Rada! É na palma da boca, é na palma da mão E no compasso dessa dança, batendo a boca no chão Solte o brinco da garganta, é na palma da mão E no compasso dessa dança, batendo a boca no chão É na soma da boca, é na palma da mão É na soma da boca, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora sorridor É na soma da boca, é na palma da mão É na soma da boca, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora sorridor Solte o brinco da garganta, é na palma da mão E no compasso dessa dança, batendo a boca no chão Solte o brinco da garganta, é na palma da mão E no compasso dessa dança, batendo a boca no chão É na soma da boca, é na palma da mão É na soma da boca, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora sorridor É na soma da boca, é na palma da mão É na soma da boca, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora sorridor Já já tem mais